Olá, a ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini é o destaque do Harmonia de hoje. Você vai acompanhar os bastidores e assistir a trechos deste espetáculo realizado aqui no Jardim Japonês do Zoológico de Belo Horizonte. O Harmonista no ar! A ópera Madame Butterfly do compositor italiano Giacomo Puccini, encenada aqui no Jardim Japonês do Zoológico de Belo Horizonte, agradou tanto no ano passado que o Palácio das Artes resolveu presentear o público mais uma vez com o espetáculo. Desta vez, quem assinou a montagem foi a diretora cênica Lívia Sabaghi. E o Harmonia, é claro, acompanhou tudo de perto. O Jardim Japonês do Zoológico de Belo Horizonte foi mais uma vez palco da ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. A montagem conta a história de um tenente da marinha americana que se apaixona e se casa com uma geisha. Uma chuchoção, que é uma japonesa que tem 15 anos, que foi vendida para casar com um homem americano, Pinkerton. E depois, Pinkerton, você vai embora para os Estados Unidos. Ela fica esperando três anos com o filho que vai nascer. E, afinal, como Pinkerton vai trazer a esposa verdadeira e vai dar esse filho que nasceu para Pinkerton, e ela se suicida. Depois de três anos, o tenente vai embora com a promessa de que voltaria em breve. Mas sua fiel criada tenta alertá-la sobre o abandono do marido, que retorna a Nagasaki, casado com outra mulher. O Pinkerton é um personagem difícil, porque ele fica entre o herói romântico e o traidor, né? Aquele que abandona a mulher. Foi feito tudo com muita delicadeza nesse espaço, que é um espaço mágico, né? Para nós, cantores líricos, a gente tem pouquíssima oportunidade de interagir com um espaço tão real quanto esse, né? Que sugere, desperta dentro da gente outras formas de expressão. Baseada em fatos reais, a ópera se passa no Japão, em um momento em que o país estava quase totalmente isolado do mundo. Até que, por volta de 1870, o presidente americano enviou uma expedição de reconhecimento à sua majestade imperial, com o objetivo de forjar laços de amizade com o Império do Sol Nascente. Nas décadas seguintes, vários oficiais da Marinha Americana visitaram o Japão e acabaram se casando com jovens japoneses. A história se passa num momento muito decisivo do Japão, né? Dessa entrada do estrangeiro, da entrada do americano no Japão, esse primeiro contato entre culturas são diferentes, né? Essa falta de entendimento, essa admiração enorme que um tem pelo outro, mas eles não se conhecem. Então, eu quis manter a referência da época, porque, para mim, ela é muito fundamental na história, para contar essa história. A obra de Puccini é marcada por histórias que envolvem grande sentimentalismo. Os temas abordados por ele, em geral, tratam de relações afetivas e humanas. Giacomo Puccini foi um dos compositores de ópera mais importantes de todos os tempos, italiano, seguidor da tradição vocal italiana, um compositor romântico. Todas as óperas dele primam pela paixão, pela tragédia, pelo sentimentalismo. Ele foi o maior compositor, certamente, italiano da virada do século XIX para o XX. E, talvez, um dos últimos grandes representantes da tradição vocal italiana. Madame Butterfly é, sem dúvida, uma das suas obras-primas. Talvez junto com Boehm e Tosca, Turandos, seja das óperas mais famosas. É repertório obrigatório de todas as grandes casas de ópera do mundo. Uma das óperas preferidas do público. E que teve o seu sucesso na estreia relativo, porque causou uma certa estranheza na primeira apresentação. Depois foi remontada e, aí sim, caiu nas graças do público. Tem esse atrativo exótico da música japonesa, ambientação japonesa. Tudo isso um pouco exótico na sua estreia e, até hoje, é um tempero diferente que essa ópera tem. Um dos destaques dessa montagem foi o figurino. A gente partiu de uma pesquisa iconográfica profunda sobre o Japão, sobre gueixas, sobre o Japão antigo. Na verdade, a gente decidiu, então, datar o figurino, mais ou menos, no final do século XIX. Então, também tinha uma pesquisa do Japão antigo e dessa passagem de século, da marinha americana, da influência da marinha americana e do ocidente no Japão naquele período. E aí a gente foi, enfim, montando a cartela de cores, porque, claro, partiu de fazer um figurino, um kimono, né, japonês. E aí decidimos, por estar num ambiente natural, né, aberto, em fazer uma cartela de cores mais tênue, mais delicada, né. Todos os figurinos também dos Solistas têm muito forte, a gente trabalha muito com a direção disso, de como que vai ser a encenação, quais são os movimentos dela. Então, essa questão, vocês vão ver um pouco da borboleta, né, da butterfly, tem bastante no figurino, essa leveza das mangas, né. E é aí esse trabalho de movimento dos cantores, né, com os figurinos. O cuidado com a maquiagem dos personagens também foi um ponto importante, trabalhado pela equipe de caracterização. A gente tem a pesquisa junto ao figurino e, basicamente, tenta fazer um pouco da realidade das gueixas, né, e com os produtos nacionais, porque, enfim, a gente não tem produto real japonês. A maquiagem da Eiko, basicamente, a gente vai fazê-la mais jovem, né, Então, a pele tem que ser bem clarinha, bem branca e, enfim, o primeiro ato e o segundo, a gente vai transformando, o terceiro e chega até ela estar na cena de americana. Então, é um processo que a gente vai acompanhando, né, dentro da ópera. A gente acompanha para transformar o personagem. Detalhes que fizeram desta montagem a céu aberto, um espetáculo inesquecível para o público mineiro. E depois do intervalo, você assiste a trechos da ópera Madame Butterfly. É um minutinho só. O Harmonia volta já. Música Música Legenda Adriana Zanotto